Olá, eu sou Maurício Lima, tenho 22 anos, estudo Engenharia da Computação na UPR. Meu nome é Davi Pradines, eu tenho 30 anos e sou UX designer. Depois de um momento em que as notícias sobre o novo coronavírus e a Covid-19 no Brasil e no mundo, já estavam sendo compartilhadas, aconteceu de iniciar os primeiros casos dessa doença aqui em Pernambuco. E nesse momento eu me senti muito tocado a realizar algo em pró dessa situação, em tentar ajudar de alguma forma. A partir daí eu convidei o meu amigo Davi Pradines e a gente começou a pensar juntos, utilizando aplicações de conversa online para poder se comunicar e pensamos juntos em o que poderíamos fazer. A nossa ideia no começo sempre foi criar um jogo que todo mundo pudesse jogar. Quanto mais pessoas pudessem interagir com esse jogo, melhor, porque ia levar mais informação e a gente ia poder combater esse vírus de forma mais direta. E isso se reflete muito na usabilidade, que é uma coisa que a gente se preocupou desde o começo. Então, desde a quantidade de cliques, o contraste das cores, a forma como o jogo é acessado, ou seja, você não precisa baixar, você acessa ele por um site, tudo isso facilita e abrange a quantidade de jogadores. A gente percebeu que já existiam muitas notícias e informações sobre o novo coronavírus e o Covid-19. O problema é que, em meio a tanta informação, existem informações falsas, as famosas fake news, e existe também a desordem das informações, ou seja, as informações existem aos tantos e as pessoas não conseguem formular um caminho para que elas possam ler e entender. Todas as nossas questões do jogo, elas vêm com embasamento científico, elas vêm com uma fonte segura e elas servem para ajudar as pessoas a combater o vírus disseminando informação para que a gente consiga sair disso mais rápido. Então, a gente está muito feliz com o resultado, com a abrangência do jogo, está vindo muita gente conversar com a gente, dizendo que está jogando, que está gostando e que está aprendendo. A gente tem relatos de crianças que jogaram o jogo e curtiram muito, assim como pessoas também idosas que conseguiram jogar e entender o jogo. Então, o design, a experiência de usuário, entra aí como um fator decisivo e também inovador para que o jogo tenha o sucesso que ele tem hoje. Bom, e quem quiser acessar, jogar o Desafio Covid, basta acessar no navegador de internet, tanto no celular quanto no computador, o endereço desafiocovid.com. A partir daí, ela vai ser direcionada para a página inicial do jogo, onde vai ter mais informações sobre o projeto ou pode começar a jogar clicando no botão Jogar. No fim das respostas de cada fase, ela vai ser direcionada para uma página de conclusão, onde ela vai ver o seu resultado do jogo, como o tempo, questões erradas e a pontuação que ela fez. E nessa tela, ela pode compartilhar a aplicação com seus amigos ou visualizar o ranking, que seria a colocação dela em relação a outras pessoas que já jogaram o jogo. Quem puder compartilhar vai estar ajudando a salvar mais vidas, vai estar ajudando a cuidar de você mesmo e de cuidar de quem você ama que está ao seu redor.